De volta com o nosso Você Bonita especial nesse 24 de dezembro. E é claro que a gente vai falar de beleza, né? Vocês adoram uma maquiagem bem feita, pra noite de Natal, pro almoço de amanhã, um cabelo bacana. Então, mais uma vez, unimos aí todo o talento desses queridíssimos que eu adoro tê-los aqui, vocês também. Anderson Bueno, ele, maravilhoso, maquiador incrível, que deixa a mulherada feliz da vida. Você tá bem? Eu tô ótimo. Sempre estilosíssimo, né? Ah, não tanto quanto você. E Neivinha, a pena, gente, mais uma vez. Maravilhosa. Aí, cuidando do cabelo, dando sempre dicas muito bacanas. Bem-vinda. Obrigada. A Rafa já está aqui, Rafaela, Luísa, nossa primeira modelo, tá pronta, com aí uma opção, né, pra noite. E já, já, a gente vai preparar, durante o programa, a Camila, daqui a pouquinho, pra vocês acompanharem junto com a gente. Então, vamos começar, Neivinha, bem-vinda. Obrigada. O que você sugeriu, então, que você acha que é tendência, enfim, conta pra mim sua ideia. Um rabo, que o cabelo dela é longo, então ela vai ficar arrumada até o final da festa. Na lateral, umas tranças. E aqui, um leve topete pra dar um formato pro rosto. Ficou lindo. Como é que você... Vou pedir pra você dar uma viradinha, Rafa. Como é que você deixa o cabelo, então, nessa estrutura e ele não desmonta? Qual é o truque, Neivinha? Ah, eu até trouxe ali pra mostrar. Tem produto? É. Spray, babyliss. Tá. Ou quem tem um cabelo longo, às vezes não consegue fazer no babyliss pra dar a volta toda, pode fazer com uma chapinha também, girando a chapinha. E esse cabelão é todo seu, né, Rafa? Fora coisa mais linda. Todo dela. Muito lindo. E fica legal mesmo pro lado, que eu acho que valoriza, né? E muito bem cuidado o cabelo dela. Parabéns. Tá linda, tá linda. E pra acompanhar esse cabelo e esse look? Né? Olha, eu acho que esse... Eu gosto muito de cabelo preso, né? Eu acho que deixa o rosto bem mais exposto. E nesse caso, eu abusei do olho esfumado preto. Tá. No caso, ela não tem olhos tão grandes. Então, eu optei em não pintar o olho por dentro. Um olho maior, eu poderia até passar a aplicar o lápis preto dentro. Tá. Mas aqui nesse caso, eu não apliquei. E você não usou, assim, uma boca mais marcada exatamente pra deixar melhor? Mesmo um olhão com o resto da feição mais angelical, né? Porque talvez se você tivesse colocado um batonzão... Muito forte, é verdade. Ela envelhecer. Poderia. Se fosse o estilo dela. Se o vestido fosse um vestido um pouco mais longo, quisesse fazer um look anos 30, anos 40, ficaria lindo. Tá. Também. Eu gosto muito de olho bem marcado e boca bem marcada. Mas no caso dela, pra ter essa jovialidade, eu acho que o olho esfumado com uma boca mais nude cai melhor. Muito bom. Vamos, então, preparar a maquiagem e o cabelo da Camila Coelho, que tá aqui. Rafa, a gente já volta, tá? Eu acho que é... Bom, os meninos vão dizer onde você fica pra gente mostrar. Vem pra cá, Anderson Buenenevinha. Bem-vinda. Você tá bem, Caco? Esse olho lindo, maravilhoso. Vamos lá. Maquiagem, boba. Ah, uma coisa, né? Não é dela, finge, né? Não, não. Vamos começar com o cabelo? Vamos. Você que sempre usa o batom vermelho e você fica espetacular. Ela tá sempre com a boca marcada e ela sabe a favorita. A boca bem desenhada, né? É impressionante. Tá sempre bonita mesmo. Ó, você me perguntou sobre a fixação, né? Sempre tem que ter um bom spray. Tá bom. Porque o cabelo, ainda mais o dela, é bem fininho, então a gente já vai preparando com o spray. Às vezes o próprio spray já dá a estrutura pro cabelo. Essa vai ser uma proposta dia ou noite ou os dois? Os dois. Essa proposta dá pra usar indiferente. Ou hoje mais tarde ou amanhã no almoço. Depende do look, do acessório que ela vai usar. Então eu separo aqui na frente uma mecha larga. Tá. Essa mecha, eu tenho que dar uma estrutura. Posso eriçar tanto com uma escova quanto com pente. Eu vou eriçar com pente que ele dá uma textura. É um eriçado só pra firmar o meu cabelo aqui. E olha já como eu jogo aqui pra trás. O topete é um negócio que nunca sai, né? É sempre tendência. Eu amo muito. E dá uma altura, né? Se você for usar uma roupa muito bufante, é legal você ter estrutura mais alta, né? Pra dar aquela levantada. É, e dá uma emagrecida, né? Também. Ele afina mais o rosto, né? Alonga mais. Alonga mais. O grampinho. A gente põe sempre o grampo, não sei se dá pra mostrar aqui, cruzando pra ele não ficar amostra. Porque o grampo é importante, mas ele não pode ficar aparecendo. E aí, ó, pra dar um toque especial, diferente pro topete, eu pego uma mecha larga aqui na lateral. E eu vou fazer uma trança, aquela trança bem tradicional. Tá. Vejo trança também, sempre lembro dela, porque é uma marca sua, a trança, né? Ai, eu gosto. Dos penteados. Então, sem, não precisa, não é aquela que vai ficar... Não, ela é só como se fosse aquela trança mesmo que a gente faz bem simples. Tá. Pra dar um detalhe no acabamento aqui do penteado. Eu pego, pra prender a trança, esses elásticos são bem fininhos, eles ficam bem discretos e quase não aparecem, ó. É um elástico de silicone. Legal. E esse é o clarinho, né? No cabelo dela também. Do outro lado eu vou repetir a mesma... o mesmo movimento, pegar uma mecha larga aqui. Ainda se mantém, Neiva, aquele lance do cabelo que ele tá arrumado, mas ele tá desconstruído, sem tá muito certinho também? Queria ouvir vocês. Agora, mais ainda. É, né? Agora, agora tá mais forte ainda essa questão do cabelo mais desestruturado. O que isso que dá uma leveza, uma jovialidade pro penteado? Você gosta? Eu gosto. Eu acho que dá, é isso que ela falou, dá uma jovialidade e dá um... Não fica tão pretencioso, sabe? Eu acho que é uma coisa... Fica desconstruído, fica uma coisa mais natural, mais leve, até divertido. Então, te permite mais, né? E que parece realmente... Assim, tá produzido, mas parece que você fez em casa. É. Tem que ter uma estrutura pra firmar até o fim da festa, porém, tem toque bem leve. Até aproveitando isso que você falou da estrutura, uma coisa que pra mim é muito importante, e aí a Neiva me corrija se eu tiver errado, é não usar creme hidratante ou creme sem enxágue antes de fazer o penteado. Pra mim, até, quando eu vou fazer um cabelo, eu peço pra não usar creme. Tá. Porque o creme, ele pesa no cabelo. Ou você enxágua muito bem, ou não faça uso dele, que aí o teu penteado vai durar mais. Pra cabelos, assim, que vai ser ondulados na chapinha ou no babyliss, quanto menos creme, melhor. Melhor. Agora, quando a pessoa vai aproveitar os cachos naturais, aí tem que ter creme, senão o cabelo não fica legal. É porque aí é um movimento diferente. É, essa partezinho eu pedi pra virar. Agora vamos dar uma voltinha, uma viradinha. Agora eu pego as trancinhas e prendo uma de um lado. Ai, olha só. Fica lindo o desenho. Faz com uma facilidade, né? É um toque que dá todo um efeito, ó. Você até faz, né? Mas você demora, né? Leva três horas. A Neiva vai e faz. Olha lá, que coisa linda. Parece que é um... dá um desenho pro penteado. É, uma presilha mesmo. Nossa, que coisa linda. É um simples toque que dá um topete despojado, mas... Super elegante, né? E quem tem cabelo curto também dá, né? Esse penteado dá até com o cabelo chanelzinho, porque só vai prender aqui. Olha a elegância da nossa modelo. Tá linda. Sabe o que eu acho que é um truque? Não sei se vocês usam pra... quando estão fazendo penteados e tal. Shampoo seco. Ai, ajuda muito. Gente, shampoo seco, o que é aquilo? Foi a descoberta dos últimos tempos, que é uma alegria. Você bota o negócio, você faz assim um topete e ele fica... Tira oleosidade, né? É absurdo. É muito legal. Eu sou a fã do... não pode faltar o meu shampoo seco. Então, a Cato já tá com o cabelo pronto. Agora, Anderson Bueno, assuma o seu posto e conte, porque ela já tá com um esfumado meio rosa, que tá implicado. Eu abusei aqui de uma cor mais clara, não quis usar um olho tão esfumado, tão pesado, como a gente fez na outra modelo. E não usei também os cílios postiços nela, porque ela tem olhos mais expressivos e tem cílios muito longos, né? Então, não precisaria. Tá linda, Cato. E nesse caso, o que eu gostaria... o que eu acho que ficaria bonito, até pelo estilo do cabelo? A gente usar um delineador bem marcado. Eu adoro os delineadores em caneta, que são bem mais práticos pra você passar sozinha. Tá. E eles secam também? Eles secam rápido ou demoram? Mais rápido. Mais rápido. Porque às vezes a gente vai esfumar o delineador, dá aquela borrada e você fala, ah, não. É. Ah, não, justo agora. Tava quase pronto. Vamos lá. Ai, que lindo este take. Amei. Daqui a pouquinho, a gente vai aproveitar pra falar de cores, de tendência, né? Nós já estamos caminhando aí o passinho para o ano novo. Ai, que delícia, né? E vocês me contam o que será tendência em cabelo e maquiagem também. E essas paletas de cores, olha. Abre. É. Ela tem pele fria, né? Por isso que você fez esse rosa. É. Ficou muito bonito. É um rosa queimado, né? Fica bem interessante. Ai, e... E bem iluminada, né? Que é a sua característica também. No caso, eu não fiz um iluminador tão cintilante. Eu gosto mais dessa iluminação mais opaca do que tão cintilante. Ó, a diferença com um delineado e outro sem. Ah, eu não sei fazer o delineador. Eu posso usar sem? Pode. Só que o delineador, ele te traz uma... Um glamour, né? Uma leitura, um glamour também bacana. Anos 40, anos 50, né? Lindo. E pode ser usado de dia também? Olha, eu acho que dependendo do evento que você vá, super pode. Fica bonito, né? Não tem problema. Pro dia todo. Ai, tá lindo aqui, ó, embaixo dos olhos, esse iluminador que você usou. A gente já vai mostrar qual que é. Olha lá. E uma boca também, seguindo aí, um pouco mais forte do que da nossa primeira mulher. Um pouco mais rosada e mais cremosa, né? Usei um gloss por cima do batom. Já era um batom líquido mais cintilante e ainda finalizei com gloss. Gloss não, brilho labial. Brilho labial. E abaixo da sobrancelha, você usou o mesmo iluminador que você usou embaixo dos olhos? Usei a mesma tonalidade aqui em cima da maçã, embaixo dos olhos. Ficou? Olha que coisa linda, gente, o efeito. Ela tem os traços muito... Muito bonitos. Não, uma coisa... É, ela tem uma beleza exótica, né? E com os traços bem definidos, né? Bem marcados. Olha lá, que linda. E aí, Ká? Só alegria vindo você bonita. Aproveitando que você tá falando do delineador, do iluminador, uma coisa que acabei de falar que eu não gosto de abusar demais, esses iluminadores muito cintilantes acabam dando um aspecto oleoso, se você exagera, né, Neiva? Então, eu gosto sempre de partir pra um iluminador que seja levemente cintilante. Não muito... Você vê que eu uso muito, né? Tá até um buraquinho aqui. É o seu preferido? É o meu preferido. E é esse pincel? Ele dá mais precisão. Se ele for mais grosso, você vai pegar uma área mais grossa, né? Se você vai pra um muito fininho, aí você vai ficar com um tracinho. Então, esse aqui, eu acho ele melhorzinho, assim, Ká? E aí, eu vou iluminar o centro do nariz. Legal. Posso iluminar um pouquinho de testa. Quem tem testa pequena, pode abusar da iluminação nessa área, porque você vai dar mais projeção, né? E aí, embaixo dos olhos, levemente acima da maçã. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de tendência de cabelo e de maquiagem, de cores, para o próximo ano, aproveitando que vocês estão aqui. Olha que linda. Sabe o que eu vou te pedir, Ká? Enquanto a gente fala sobre isso, você pode tirar e ficar do lado da Rafa, para a gente mostrar vocês duas, né? Já plenas, com o look, para fechar com chave de ouro. Vamos lá. Cabelo. O que você notou que vem aí, para que vai ser forte ou em tendência de penteado ou de cor? Enfim, o que você achar mais legal? Cada vez mais os cortes, as tendências estão adaptando mais na realidade do natural. O seu cabelo é um do lado. O que não dá trabalho? Cada vez mais as empresas estão lançando produtos para valorizar a textura natural do cabelo. Se o cabelo é liso, tem agora para manter o cabelo mais, sem precisar todo dia estar escovando o cabelo. Aquela dependência do baby lisse, da chapinha, sair um pouco. Lógico, em casos especiais, é uma situação. Mas cada vez mais a naturalidade está chegando. Muito bom. Tipo, lavou, estou pronta, secou, fui. A ditadura caiu de moda, né? A ditadura da beleza caiu de moda. E aí, pontos, quando a pessoa é mais fashion, aí são mais pontos de luz, mechas coloridas, estão muito em tendência. Cortes assimétricos. Assimétricos, mas são pontos. Aquele cabelo totalmente também colorido, descolorido, também não. Aquelas mechas coloridas em pontos específicos para manter a identidade da pessoa também. Muito bom. E no seu universo da maquiagem, quais são as cores e o que vem por aí neste verão? Eu pujo das tendências, você sabe? Eu sei. Não, mas verão, né? Primavera, verão, as cores mais fortes, mais solares, sempre caem muito bem. Os tons de coral, a Neiva está com batom coral puxando para o lado. Já nessa tendência. Mas eu acho que os tons corais, eles continuam muito fortes. Em termos de pele, claro, usar os tons mais bronzeados, usar o uso... Hoje a gente tem muita base livre de óleo, né? As bases com melhor fixação, então você não precisa fazer o uso de pó por cima dela. Então dá uma tonalidade mais bronzeada, acho que fica super bonito. Um batom coral e aí aplica um blush levemente avermelhado ou um tom de bronze mais escuro. Fica bem, bem bonito. É uma cor que você não vai errar e que, para mim, não sai de moda nunca. É tipo assim, ter isso aqui, você garante toda e qualquer maquiagem. Tudo, tudo. E posso complementar uma coisa na maquiagem? Claro. Que eu acho importante para a gente falar, eu vou pegar só essa palhaça, que ela é mais forte. Porque, assim, uma coisa importante, na hora que você se maquia... Posso retar lá? Pode, vai lá, vai lá. A gente fica aqui. Vai causar aqui no cenário. Adoro. Fez a maquiagem? Não esquece que colo pertence ao rosto, né? Então pega lá o teu pó bronzeador ou a base que você usou e dá uma esfumada no colo para fazer um complemento com a maquiagem que você criou. Olha que lindo! E quem gosta de um pouquinho de brilho, pode? Super pode, ainda mais se for à noite, vai ficar lindo. Dá sempre uma finalizada para ficar um acabamento harmonioso com a maquiagem que você fez. Arrasou, querido! Arrasou! Guardem com carinho todas as informações dessa dupla, que no ano que vem estará com a gente muito, né? É, por favor. Só posso desejar um Feliz Natal, um ano maravilhoso, cheio de conquistas sempre, de muito trabalho e que a gente possa estar sempre junto, porque vocês são aí referência do mercado, a gente adora. Vai lá no Insta, então, para seguir o trabalho do nosso queridíssimo Anderson Bueno, é arroba... Anderson Bueno. Que não está, então é arroba Anderson Bueno, tudo junto. Então, arroba Anderson Bueno, tudo junto, lá no Insta. No Insta. Para seguir o trabalho da Neivinha, arroba Neiva Pena também, tudo junto, pena com um N só, arroba Neiva Pena. Você é lá do Salão Plumile Salão, que é o 5563 7063, 5563 7063. No Insta tem seu telefone, tem tudo? Tem todos os contatos lá. Então, vai lá, arroba Anderson Bueno. Deixa eu fazer um agradecimento à Max Fama, um beijo, obrigada sempre, desejo um Feliz Natal para essa família Max Fama maravilhosa, que durante todo o ano, né, sempre junto com a gente, com as meninas e lindas. Quem quiser saber mais do trabalho deles é o 994827150, 994827150, e os vestidos são da Estúdio Pop Store, tudo junto também no Instagram, arroba Estúdio Pop Store, as meninas tão lindas. Obrigada, meus queridos. Boas festas, hein? Tudo de bom para você. Obrigado. Boas festas e até ano que vem. Tchau, gente. Com muito mais dica, com muitas novidades sempre. Tão lindos, meninas? Ó, beijo, Feliz Natal para vocês, viu? Somos parceiras sempre. Obrigada, gente. Até a próxima. Muito bom. Tchau, tchau. 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 Obrigado.